Olá então, tudo bem com vocês? Com a mim está tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje vamos fazer uma maquilhagem de carnaval sem gastar nada. Bem gente, eu escolhi uma coisa, peguei nas coisas que eu tinha em casa dessa cor e nós vamos fazer uma maquilhagem de carnaval. Vamos ter uma maquilhagem com glitter, vamos ter penteado e tudo, aquilo que vocês adoram levar no carnaval, bem colorido e brilhante. E assim, vocês podem adaptar isto com aquilo que vocês tiverem, com as cores que vocês tiverem, da forma como vocês quiserem, mas o objetivo é que vocês não gostarem absolutamente nada. Nós já vamos então começar pelo olho. A cor que eu escolhi foi rosa, obviamente nós vamos começar com este tomzinho e nós vamos fazer um esfumado simples, vamos fazer uma pálpebra iluminada. E assim gente, o objetivo é mesmo esta ser uma maquilhagem super fácil, rápida de ser feita, que vocês podem, obviamente, utilizar com a cor que vocês quiserem. E se vocês gostam deste tipo de vídeos de maquilhagem de carnaval, aqui no canal já temos várias maquilhagens deste género. Então é só vocês darem aqui uma cuscadazinha, eu até vou deixar aqui linkada a playlist de carnaval, que é para vocês verem, tem aqui várias coisinhas. E partilhem também estes vídeos com as vossas amigas, que é para vocês irem assim super a combinar com uma maquilhagem de unicórnia. Vamos chamar esta maquilhagem então de unicórnia, porque vai ser algo bem brilhante e colorido. E mais uma vez gente, eu quero deixar aqui bem claro, eu só juntei as coisas que eu tinha em casa e vou tentar fazer algo com isso. Uma dica que eu vos dou, se vocês não tiverem assim muita prática em fazer maquilhagem, não souberem ou assim, procurem as coisas no Pinterest. No Pinterest tem sempre imensas ideias e imensas fotos super giras de maquilhagens, então vocês não precisam de ter muita prática. Às vezes basta vocês verem uma imagem que vocês gostem, uma maquilhagem que vocês gostam, vocês imitam e já super arrasam neste dia. E assim gente, eu já fiz a pele, porque assim, a pele vocês vão ter que fazer da forma como vocês preferirem, com os produtos que vocês têm, com os produtos que mais gostem e aqueles produtos, vocês têm a certeza que vão durar realmente na vossa pele. Eu utilizei, por exemplo, a base da Siena, o ponto da Winey Luxury e assim, não vou estender muito sobre isso, vocês já sabem como é que eu normalmente faço a pele. Se vocês não souberem, vou-se a dar uma cuscada aqui no canal, no vídeo onde eu tenho feito a minha maquilhagem completa, vocês vão ver quais são os meus produtos favoritos, porque são aqueles que eu normalmente utilizo. Já fiz então um esfumado do olho, foi uma coisa super rápida e fácil de ser feita. E eu vou então pegar nesta paletazinha aqui, e eu vou então pegar neste segundo rosinha, com o dedo mesmo, para nós aplicarmos. Vou aplicar aqui assim então, na pálpebra móvel, dar uma esfumada aqui sempre com o pincelzinho. Vou-se aplicar também aqui do outro lado. Esfumar sempre. E eu vou então pegar nesta paletinha aqui, da Essence. Com o pincel língua de gato, eu vou pegar neste tonzinho de rosa mais clarinho, e vou aplicar no meu cantinho interno, para fazermos um ponto de luz. Eu vou caprichar bem neste ponto, pode ser um ponto bem grande, porque se é uma maquilhagem assim, mais de carnaval e tal, podemos bem exagerar. Assim gente, podem ver aqui assim algumas oscilações de luz e tal, hoje não está um dia tão bom quanto isso, mas também não está chuva, acho que não está assim tão escuro, por isso é que eu decidi gravar vídeo hoje, e eu acho que a minha usa vai dar chuva, então eu tenho que aproveitar este tempinho. Já vou passar aqui para a parte de baixo do olho, vou começar por aplicar o rosinha mais claro, aqui assim, com batidinhas. Vou dar aqui assim uma leve esfumada, sempre unindo este esfumado de cima com o de baixo, e depois com a mesma pincela vou pegar num rosinha mais escuro, e intensificar aqui assim o esfumado. Depois disto, vamos então aplicar lápis branco na linha d'água, que é para abrirmos bem este olhar. Assim gente, vocês podem utilizar obviamente outro lápis de outra cor, se vocês tiverem rosa é uma excelente ideia, mas também podem aplicar preto, se vocês gostarem, se quiserem algo mais marcante. Mas lembrando também que o lápis preto vai sempre fechar um pouquinho o vosso olhar. Lápis branco aplicado, vamos passar para o eyeliner. Gente, uma coisa que eu tenho feito muito no meu dia a dia, é pegar neste eyelinerzinho com o carimbo, que é da Miss Rose, fazer o carimbozinho, e depois pegar este eyeliner da Makeup Gallery e fazer o resto do eyeliner. Bem gente, fiz então o eyeliner e vamos passar para o Rima. Assim, vocês não precisam obviamente de fazer o eyeliner se vocês não quiserem, não souberem ou forem ser meios desastrados a fazer este passo. Eu no caso fiz porque eu vou aplicar cílios postiços, que também é um passo que vocês podem passar à frente. O ramele que eu vou estar a utilizar hoje, e este aqui da Essence, que é um ramele que eu tenho gostado bastante. Vamos então aplicar, eu não vou caprichar muito porque o meu vestiço anteriormente, eu vou então aplicar cílios postiços, mas se vocês não forem aplicar, apliquem sim bastante máscara, se vocês tiverem a oportunidade, utilizem uma máscara que seja à prova de água. As máscaras à prova de água normalmente duram bastante, e deixam os vossos cílios assim, para cima, bem bonitos, durante muitas, muitas horas. E isso é uma coisa bastante importante, é nesta altura de carnaval, é importante que a gente esteja bonitas, durante muito, muito, muito tempo. Vou pegar neste rosinha, com o pincel de esfumar, e eu vou aplicar aqui assim, abaixo da minha sobrancelha, porque eu ainda não tinha iluminado aqui. Vou então aplicar os cílios, e já volto aqui para nós continuando a nossa mãe. Bem, eu te colhei então os cílios, agora vamos passar para o batom. O batom que eu vejo que estou a utilizar, é este batom metalizado, que eu cobrei no AliExpress, e assim, este é um batom que é meio difícil de vocês utilizarem no vosso dia a dia, não sei o que, porque ele tem um brilho, é um bocadinho diferente, mas é um excelente batom, para vocês utilizarem nestas épocas, como o carnaval. Vamos lá então fazer a aplicação. Apliquei então o batom, e eu tenho aqui estes brilhantezinhos, que eu vou colar acima da minha sobrancelha. Assim gente, eu no caso estou a utilizar a própria cola aqui dos brilhantezinhos, ela não é uma cola super forte, então eu recomendo que vocês colem com cola de cílios de prestígio, por exemplo, que é para os vossos brilhantes ficarem aqui o dia inteiro. Colei então as brilhantezinhos, e agora nós vamos colar glitter aqui assim, no sentido do iluminador. O glitter que eu escolhi foi este aqui, ele tem reflexos verdes e rosas, eu acho que vai ficar interessante aqui nesta maquilhagem, e eu vou colar com um batom hidratante. Assim gente, se vocês quiserem fazer um desenho ou algo desse género, eu considero vocês utilizarem realmente a cola de cílios, ou cola de glitter, eu não tenho cola de glitter, como é para uma área que não é preciso estar muito direitinho o glitter, esta é uma boa solução, e depois no final daí é muito mais solução de vocês tirarem do rosto. Eu vou então pegar com o dedo, e dar batidinhas aqui. E vou pegar assim com um pincelzinho em algumas partículas de glitter, eu estou a utilizar o pincel mesmo que nós utilizámos para esfumar o rosinha, para não desperdiçarmos mais pincéis. Se vocês quiserem, podem por exemplo, aplicar também glitter nos lábios, enquanto o bolso batom estiver seco ou assim, mas lembrem sempre que glitter nos lábios vai ser um bocadinho desconfortável. Bem gente, eu vou então dar os últimos retocos neste time de fazer o pincel, e já volto aqui para vos mostrar o resultado final. Bem gente, e foi então isto o resultado final. Bem gente, espero então que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar aqui em baixo o vosso like, subscrever o canal, ativar também o sininho para não perderem as notificações dos próximos vídeos, e que é onde eu vou deixar então o meu último vídeo para vocês assistirem. Vou deixar aqui também linkado nos cards os vídeos de carnaval, que é para se vocês tiverem interesse. Compartilhem este vídeo com as vossas amigas e tchau!